Esta questão de contar calorias ou não contar calorias tem sido um tópico controverso pelo menos na minha cabeça, porque eu sempre achei, pedagogicamente, estás a dizer a uma pessoa que está agora a começar, olha vais ter que contar calorias, é muita fruta, não é? É muita fruta para quem está a aprender novos exercícios, está a começar a incorporar a atividade física no seu dia-a-dia, está a começar a aprender a comer e depois tem que estar a fazer contas para cima dos 2.000, 3.000, 4.000 calorias, acho que é muita fruta, mas, 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 mudei de opinião por causa das novas tecnologias. As novas aplicações e a dieta flexível que diz que o número de calorias que tu estás a consumir vai ditar o quanto peso tu vais ganhar ou perder face àquilo que tu gastas por dia, que cientificamente está mais do que comprovado. E as novas aplicações, nomeadamente o MyFitnessPal, ou basta escreveres CalorieCounter na cena das aplicações, que aparecem logo umas coisas, por exemplo, olha, olha para este ectomorfozinho, que trabalha comigo, o Pissarra, o gajo estava com 68 quilos e dizia-me assim, mano, eu como bem, estou a treinar e não estou a conseguir ganhar peso, foi quando começou a contar calorias com estas aplicações, que hoje em dia é super fácil, porque aquilo tem uma base de dados gigantesca e estão lá os alimentos todos, é só enfiares a pecaria daquilo que estás a comer, muitas vezes vais repetir alimentos, portanto, já lá está tudo, torna-se tudo muito mais fácil de contabilizar ou pelo menos fazeres contas à vida ao final do dia e saberes que estás a comer menos do que tu devias ou mais daquilo que tu devias, se quiseres perder peso. Pai, isto de sacana agora está com 75 quilos, já parece um ser humano, mais coisa, menos coisa, mais ou menos, mais ou menos. Portanto, agora, este vídeo especificamente é para quem quer perder peso e agora estamos numa fase, está aí a vir o verão, já está calor como a caraças, portanto, este vídeo serve para aquelas pessoas que querem perder peso e formas de pouparem calorias durante o seu dia, pouparem calorias, já vais ver o que é que eu quero dizer com isto, para melhor atingir os vossos resultados. Bora! Primeira coisa que tu vais fazer, vais identificar as alturas do dia que tu tens mais desejos, mais vontades. Ou seja, por exemplo, eu, todos nós sabemos que não conseguimos, pá, ninguém, eu não conheço ninguém que tenha conseguido manter uma dieta para sempre ou estar sempre a comer limpinho, que isso também é uma coisa muito relativa hoje em dia, mas vai-te sempre a apetecer alguma coisa ou mais desejos ou vai, ou mesmo que tu estejas a comer comida boa e limpa, como se isso existisse, mas, pá, comida limpa, tu podes estar a comer uma quantidade grande de vez em quando porque são alturas do dia que, pá, que estás com uma fome do caraças, imagina, chegas no trabalho, estás com uma fome de beijo, besouro e comes bué. Por isso, vais identificar essas alturas do dia em que tenhas mais desejos ou mais vontade de comer e nas outras vais poupar, porque assim aquele teu budget diário, aquele teu plafond, aquele limite que tu tens calórico, pode ser, não precisa de ser efetivamente bem distribuído pelo dia. Eu digo sempre às pessoas, come várias refeições ao dia porque é mais fácil, é mais fácil de tu te regulares e não cometeres disparates, excessos. Mas, se tu conseguires também, e a ciência já prova que a frequência das refeições e mesmo o timing das refeições é um bocadinho relativo em relação aos valores diários totais, é mais fácil para ti. Por exemplo, se eu gosto de comer à noite, se é à noite que me dá esses desejos, eu se calhar poupo-me um bocado durante o dia para à noite não ter que haver grandes restrições e assim eu não tenho que ver a minha dieta como uma cena tipo super difícil de fazer. Estás a pressão de eu que queres chegar? Portanto, a primeira cena é, encontra na tua cabeça ou planeia o teu dia de acordo com aquelas alturas que te dê mais fomes. A mim é à noite, portanto eu poupo-me mais durante o dia. Estás a pressão de eu que queres chegar? Essa é a primeira dica. Eu sei, eu sei que tu nem sempre te lembras disto, não é? De andar com o farnel atrás. Eu sei, eu percebo, eu sei como é que tu és. Eu já sei como é que tu és há três anos, já estás a brincar comigo. Estás a brincar com quem? Então é assim, vai almoçar fora. Não, é sério. A tua malta da empresa convida-te os fatinhos e não sei o que a dizer, olha vamos ali almoçar ou não sei o que, podes vir comigo. Vai, vai com eles. Olha, sabes mais? Vai a um sítio que até tenha doses grandes. Agora, logo no início da refeição, identifica aquilo que vais comer com o que a possível e pede para embolar o resto. Sabes mais? Ficas aí com um lanche já preparado, ficas com o teu farnel já preparado para o resto do dia. A meia da tarde, por exemplo. Porque depois já sei que ao final da tarde vais treinar, correto? Se não vais treinar também não é contigo que eu estou a falar. Estás a perceber? Pá, é a melhor maneira de racionares. A maioria dos restaurantes dão mais do que nós devíamos comer com uma refeição anyways. Portanto, se calar vais pegar, acho que a Lopes de Vitela é com o champignon. Pá, se calar vem entre três ou quatro, é escozadíssimo. Pá, come tipo um, um e meio, dois, whatever. E depois leva o resto. Assim tu estás a racionar e estás a dividir uma refeição que podia ser muita calórica em duas e até consegues controlar mais os teus apetites e as coisas que estás a comer. Porque eu sei que a meia da tarde ias comer merda. Para que é que podes ir? Por último, encarando ainda esta perspectiva das calorias como se fosse a tua carteira, como se fosse a tua conta bancária e tu vais tirando um bocadinho, e obviamente não vais comprar um Porsche se só tiveres dinheiro para um Mini. Uma coisa que tu podes fazer, e já agora diz-me, responde a esta pergunta. Eu sei que tu não vais responder porque tu não podes. Só nos comentários. Mas, qual é que é a melhor maneira de poupar? Sabes qual é que é? A melhor maneira de poupar sempre foi ganhar mais. Certo? Ganhar mais é a melhor maneira de poupar. Eu prefiro, aliás, eu prefiro não ter que poupar tanto porque ganhei mais. Estás a perceber onde é que eu quero chegar? Ou seja, se tu queres poupar nas calorias, mexes-te um bocadinho mais. Que é para teres mais calorias que podes utilizar a nível da alimentação. Se já treinaste, mas ainda podes adicionar mais umas 200 ou 300 calorias que podes fazer uma caminhada, por exemplo, de manhã, ou uma corridinha muito light, isso vai-te ajudar a que tu possas comer um bocadinho mais durante o dia. Que é para não teres que ser tão, tão restritiva ou restritiva. Faz sentido? Uma caminhada, por exemplo, para seguir a cada refeição, como eu já tinha dito no outro vídeo. Isto também é bacana. Mostrei-nos, bom canto.